E aí, caralhado, todos BR! Hoje a gente vai cavar a família dos aranhas. Uau! A família aranha. A filha do Sparda, o Sparda, o Venão, o Sparda, o Sparda, o Sparda. Temos uns membros rebeldes aí na nossa família, né? Tem o Sparda do Mal. Qual? Não, não tem o Sparda do Mal. Só, ó, o do Mal é isso aqui, ó. O do Mal aqui, ó, é um sibionte aqui, ó. O Venão é o Carnificina. E o Carnificina aqui, ó, Carnificina, o Carnete. Olha a unha. Não é, porque ele tritura tudo que vem na frente dele, faz maior carnificina. Por isso o nome dele é Carnificina. E olha só quantos bonecos tem de... 3, 4, 5, 6. Tem 13. 13. Produção, fala a verdade. Produção, se manifeste. Quantos bonecos tem? 13. A produção falou que tem 13. Então, galera, não esquece de deixar o like. Deixe o seu like. Inscreva o canal. Ative o sininho. Vai embaixo e clique no link. Do Instagram, pra conhecer a gente lá no Instagram, não é, Rodrigo? E vamos brincar com esses bonecos. Epa! O que é isso? A Spider Girl está embaixo. A Spider Girl, volta aqui. Ô, família. Spider Girl, você é louca? O que? Você é louca. Eu sou filha do Spider, eu sou velho. Você é louca. Não me chame de velho, não. Ô, por que você está me chamando de velho? É ela que está chamando. Por que você está me chamando de velho? Por que eu sou velho? Porque eu sou muito antigo. Não fala assim de mim, filha. Que feio, hein? Eu fico muito magoado. Que feio. Olha só. É isso que eu recebo. Eu cuido de você a minha vida toda. E você me chama de velho. Ai, quer saber? Ela é velha. Eu vou embora daqui. Ela é velha, tio. Ela é velha. Ai! Ô, o que está acontecendo? Tchau! Nossa! Confusão. Que confusão é essa? Ai, não. Olha só quem que está aí. O Carnês. Ô, Carnificina. Ai! Vixe, essa família é meia aloprada, hein? Eu não sou aloprada, não. Galera, galera, galera. O que é isso aqui? Ai! Olha só. Eu vou falar filha do Spider. Eu sou velho. Olha só. Eu quero ordem aqui, hein? Olha só. Vocês acabaram derrubando nossos amigos. Não. Eu vou contar tudo para o seu pai, viu? Não é culpa minha. Eu vou lá contar. Eu vou lá contar para ele. Ah, não. Gente. Olá, 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 pessoal. Olá, pessoal. Olá. Olá, pessoal. Olá. Eu descobri uma musiquinha nova. O que? Você conhece o Dami Tukocita? Dami Tukocita. Dami Tukocita. Dami Tukocita. Dami Tukocita. Ai. Dami Tukocita. Dami Tukocita. Ah, que legal, né? A gente podia fazer uma festa. O que vocês acham? Sim. A festa dos aranhas. E o Venom no Carnificina? Não pode ouvir? Não. O Venom no Carnificina não pode ouvir, não. Não, não, não. Ei, Venom. Sem festa. Eu vou para uma casa de Portugal. Eu. Ô, Venom. Sabe por que não vai na festa? Você não se comporta. Olha só essa língua. Coisa nojenta. Eu só fizendo. Ah. Deixa eu sair daqui. Eles morrem de medo, hein, Rodrigo. Eu vou passear. Olha bem. É culpa da sua filha. O negócio é o seguinte, galera. Se ele não parar, olha só. Eu tenho uma arma aqui apontada para ele, ó. Ah, já sei. Vou atirar. Eu vou atirar, vou atirar. Eu vou atirar. Posso atirar? Pode, abarrou ele já. Ah, eu não estou conseguindo atirar. Espera aí. Vou parar a estreia. Estou batendo. Olha, eu vou atirar. Pode atirar. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Quase que acertei na minha filha. Você está bem, filha? Estou. Está bem mesmo? Quase que eu te acertei. Ai, não acredito nisso. Eu já tenho. Olha. Eu fiquei sabendo que vai ter uma festa. Ele derrubou a tua filha. Não foi nada. Eu sou velha. Olha, então. Como eu ia dizendo, eu fiquei sabendo que vai ter uma festa, filha. É verdade? É. Quem tanto vai? Eu. Quem mais? Você. Ele, ele, ele. Ele, ele. Todos esses que estão aqui? E eu vou também. Não vai nada. Você vai. Você vai. Você vai. Não vai ficar um em pé. Gente, você vai ir na festa. Pode. Você vai ir bem ou não? Não. Não deixe ele ir na festa, não. Não deixa ele ir ali. Eu posso ir na festa? Você pode. Você vai do bem. Eu sei que você vai do bem. Garota. Garota. O quê? Sabe quem eu sou? Filha de Florianópolis. Magrelinha. O que? Chamou de magrelinha? Ah. Ele te chamou de magrelinha. O que é magrelinha? Hã? É magrelinha. Olha. Mas isso daí é um xingamento. Não pode. Ei, ela não é uma magrelinha. Pode parar aqui. Ai. Mas já chega. Ai. Toma uma surra. Eu tenho uma surra. Dá licencinha um pouquinho, Spider Girl. Sim. É. Então, como eu ia dizendo, hoje é aniversário da Spider Girl. Quanto é a doceira? Eu tenho doceira. Spider Girl. É. 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 É conversar particular, Spider Girl. Deixa a gente conversar aqui. Então, hoje é aniversário dela. E a gente pode fazer uma festa surpresa. O que você acha? Eu tô tudo escutando. Ai, mulher. É uma brincadeira. O que a gente falou, então? Quero fazer um aniversário surpresa. Era tudo brincadeirinha. Agora ainda é uma surpresa. Fiquei triste. Não. Vamos enganar ela. Vamos enganar. Vamos enganar. Vamos. Vamos enganar ela, né? Ó, é o seguinte. É. Era tudo uma brincadeira, gente. É. A gente tá sem dinheiro, sabe? Perdemos dinheiro. É que, tipo, pegaram o meu dinheiro. É. Eu tive que comprar. Eu também tenho como fazer a festa, não. É impossível. É impossível. Eu tenho dinheiro pra comprar carne. Não. É, eu já comprei. A carne ficou pra carne. Não é pra falar. Não é pra falar. Eu tenho que comprar carne. Não. Eu ia comprar carne. Não. Deixa eu falar. Eu comprei carne pra almoçar hoje em casa. Eu comprei. É. Eu comprei. E olha, e nem tem bolo, sabe? Aquele bolo que tem na geladeira não é pra festa. É um outro bolo. É um outro bolo. É. É de meturinho. É de sete. Não. Não é de enfeite. É de comer. Mas não é pra festa, né? Porque ele não é de festa. Não. Ele parece de festa, mas não é de festa, tá bom? Não é de festa. É de chocolate. É. De chocolate, mas não é de festa. Eu não posso. Eu posso. Eu posso. Agora não. Porque ele, tipo, tá muito congelado, entendeu? É. E aqueles refrigerantes todos também. Eu não sei porque tem aqueles refrigerantes. Você sabe? Eu. Eu sou. Eu quero chamar de uma pessoa. Ah, espalheu. Nossa. Ai, ai. Ó, galera. Ó, galera, não. Não é com você. Ó, ó. É com você. É. Eu vou lá buscar, tá bom? O bolo. Tá. Eu já volto, tá, Spider Girl? É bem. Ó, onde a gente conversa um particular também? Você tá conversando. Você tá conversando com... Você não sabe o que aconteceu. Ai, calma aí, Spider Girl. Sai, tá conversando. Eu vou conversando. Não, não vai, não. É. Sabe o que? Eu vou contar a verdade. A gente tava fazendo uma festa surpresa pra você. É. Só que o Venom foi lá na geladeira e comeu... Já tu morreu. Eu vou matar você, cara. Venom, já chega. Onde que eu fui? Você comeu o bolo da minha festa surpresa. Ai. Ai, eu vou te assentar no... Não, Rodrigo. Você vai quebrar um boneco, Rodrigo. Ah, toma, 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 toma. Ah, Spider Girl. Spider Girl. Tá falando, eu gosto de o quê? Desculpa. Triste aniversário pra você. Tomara que você tenha bom o ruim, tomara que eu tenha... Ó, galera, galera, falem de brigar. Oi. Eu vou escutar o cara. Ó, pelo menos nós temos um refrigerante. Eu vou lá buscar. Ai, eu vou roubar o seu refrigerante. Não, era brincadeira. Era brincadeira. Não é com você agora. Era brincadeira. Comigo? Não. Sabe o que aconteceu? O Carnificina veio e tomou todo o refrigerante. Já chega! Cadê você, Carnificina? Já chega! O Carnificina! O Carnificina! O que é? O que é? Você vai se render? Se render o quê? Você tá saindo bem? Ou você quer sair do mal? Eu sou sempre do mal. Eu sou sempre do mal. Aí, ó, cabelo barrom. Ha, ha, ha. E péssimo adversário pra você. Péssimo adversário! Vamos embora daqui. Vamos embora. Pessoal, 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 não brilhem. Pelo menos a gente tá aqui junto, não é verdade? Toda a nossa família é aranha. E podemos cantar o parabéns pra... 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 Como é que é o nome? Spider Girl! Spider Girl! É verdade. Podemos cantar o parabéns. Parabéns pra vocês! Nessa data querida! Muita felicidade! Ai, isso... Hoje o meu ano! Esse é o melhor aniversário da minha vida! Eba! Olha só o que você tem que aniversário! Carinho! Isso mesmo, carinho é o que importa Não é? Olha só Olha quando cai Filho